E eu sou o Ikuru, hoje eu tenho um, o vídeo vai ser, quer dizer, não sei se vai ser tão diferente, mas eu queria trazer um jogo há muito tempo, eu queria jogar esse jogo, tipo, aqui no canal, e também eu não joguei o jogo ainda, eu só fiz o tutorial, e é esse jogo, vocês estão vendo esse jogo, é Floor Kids, é um jogo de break, eu tinha que trazer esse jogo, e o motivo de não ter trazido antes, foi por causa que, tipo, se vocês virem aí o menu, tipo, dá pra ver que as teclasinhas são diferentes, e os controles deles é pra Switch, é pra Nintendo Switch, eu não tava conseguindo fazer nenhum tutorial, aí, tipo, sei lá, eu tentei umas três vezes e não consegui, aí daí eu descobri que no teclado dá pra jogar, só que, tipo, é muito, é ruim, só que eu vou tentar do mesmo jeito, eu não tenho Switch, então é nóis, aí é isso aí, eu vou tentar aqui. Ah, e eu joguei só a, como é, o tutorial, e eu queria recomeçar. Ah, tá aqui, ó, pronto, tá aqui, ó, relembra o básico, tá, vamos lá. Eu já sei mais ou menos como é que funciona, então, é, vai ser de boa. Tá, 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 bora começar aqui, que, mano, eu quero muito, tipo, era ele aqui que eu tinha, o Saboia, vamos lá, o Saboia. E o bom é que o jogo é, tipo, é todo português, então, tipo, não tem problema, é muito bom, mano, tipo, vamos lá, primeiro eu tenho que aprender o Top Rock, que é dançar em pé, tá, eu tenho que ficar apertando no ritmo. É, é basicamente isso, o jogo é, tipo, mais de ritmo, ó, ele fazendo Two Step, ó, esse aí não existe, quer dizer, o cara pode até fazer, mas não tem, tipo, né, fundamento. Esse aí não sei que movimento é esse, mas, é, ele tá tentando aí. Ah, esse, eu esqueci qual é o nome dele, né, Índia, não, não é Índia, não. Ah, tem, ó, Jab Step, tem ali em cima, ó, mas é Jab Step mesmo, não, tá, bora lá. Down Rock, que é o Footwork, Footwork. Aqui eu tenho que, eu tenho que descer aqui, tá aí, ele tá fazendo, ah, nossa, ah, porque eu tenho que, ah, pronto, é isso, ó, você desce e fica apertando no ritmo, ó. Ah, eu tenho que fazer todos, ó. Ó, esse é, esse aí é, é o Helicopter, ou então o One Step. Bora ver esse aqui, agora o próximo. Eu nem vi, ó, Two Step. Ah, é o Baby Love também, a galera chama de Baby Love ou de Twelve Step. E esse aqui, deixa eu ver, Kickouts. Ah, é Kickouts ou C6, o nome desse aí. Da hora, né, mano, é muito bom. Se pá, eu faço, algum dia eu faço um vídeo, tipo, de tutorial de break, se não, vou fazer alguma coisa mesmo. Tá, esse aqui eu tenho que girar com o analógico esquerdo. Pera, eu tenho que girar? Nesse? Ah, não, 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 eu girei errado. É, é girar pro lado oposto agora, tá, vamos lá. É, galera, eu não tenho analógico, por isso vai ficar saindo esse barulho aí. Mano, ele sabe fazer, como é? Airflare. Tá, tem que segurar pra esse lado e girar. Ah, esse aí é o Nineteen, não é Nineteen não? Ah, é Nineteen, é tipo, é o 1900, a gente chama aqui. Agora Freeze, vamos lá. Freeze é muito da hora, mano, tipo, é uma das paradas que eu mais gosto de fazer. Como é? Pra cima? Ah, e esse, até aqui, tá aí, ó. Handstand, tá aí, ó. Solta, ok. Que da hora. Ó, o Invert. A galera chama de Cadeirinha aqui. Agora pra esquerda, vamos lá, vamos ver o que ela vai fazer. Qual é esse? Plank? Esse parece tipo o Baby Freeze, só que se segurando. Ah, nossa, ele caiu, droga. Ah, esse é o Stab, eu chamo de Cracket. É porque varia muito de nome, tipo, dependendo do lugar. Ah, ele vai mudando, ó, pra um... Olha que da hora. Olha! Ah, eu vou fazendo combo, ó. Uh, que da hora, mano, eu não sabia que da... Olha que da hora, dá pra ficar fazendo combo de Freeze. Será que dá pra fazer, tipo assim, ó? Ele cai. Ah, pra praticar de todas as categorias? Tá, vamos lá. Power Move, Power Move, Power Move. É aí, ó. Tá, eu quero batalhar. É, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora bora aqui pro modo história. Eu não sei qual era o... Eu acho que eu não tava com... Com o Saboia. Ah, eu não posso usar os outros, ó. Ah, ele é... Até que ele é bom em Power, então vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi impressionante, mas na dança sempre há algo a mais aprender. Mais aprender. Bem-vindo ao estúdio aqui dentro você encontrar três discos, né? Eles estão segredos da dança. Mano, se pá, eu faço série disso. Porque, tipo, é em português, então vai ser de boa pra vocês e tal. É, escute as dicas com atenção. Se o jogo for bom mesmo, eu não joguei. Ele parecia muito bom. Se for, eu faço uma série finalizando. Colecione ritmos, aprenda com todas as eras. Cada... Cada novo encontro te ajudará a descobrir o seu próprio estilo. Treine, descobre todo o seu potencial. Outras pessoas escutaram a música e vão querer ajudar na missão. Ah, ok, da hora. Mano, eu sempre quis jogar esse jogo. Mas a parada era que, tipo, no Power Move eu não conseguia, tipo... Eu não sabia onde que era o, tipo, o R1, o botão do Switch aqui no teclado. E é bem bugado, porque, tipo, era bom fazer as paradas com o analógico. Só que no digital, meu amigo, é uma merda. Depois eu vou tentar colocar um controle e vou ver se fica mais fácil. Mas, assim, vamos lá. Vamos começar aqui. Enquanto seu estilo. Explora os passos que você aprendeu. Funk, Flavor, Flow, Fire e Flyness. Aperte na batida. Continue criativo. Não cai. Crie combos. Agente a galera e técnicas avançadas. Ok. Tá aqui, ó. Sua apitação é somada aqui, ó. Agora, prepare-se pra dançar. Ai, mano, eu tô muito nervoso. Parece que eu vou batalhar mesmo. Então, aqui, vamos lá. 4, 3, 2, 1, GO! Vai! Uh! Uh! Vamos lá, vamos lá. Ai, não cai, por favor. Não cai, não cai, não cai, não cai. Uh! Ah, mano, eu tô com muito medo de cair. Uh, freeze aí. Ai, não! Ah, eu caí, 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 caí. Levanta, levanta, levanta. Uh! Uh! Mano, os freeze aí é muito massa, dois. War, baby, one stand, night. Ué, eu vou ficar fazendo um monte de combo. Mano, que da hora, mano. É muito... Gostei muito do jogo. Ai, eita, que isso? Eu não entendi, ó. Ah, é pra apertar no mais rápido. Ah, mano, tá bom, ok. É a primeira vez, né, mano? Não tem como saber. Vamos lá. Continua, continua, continua. Tum, 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 tum. Sobe, 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 sobe. Uh! Parma, 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 parma. Uh! Caramba, mano, que da hora. Ah, não! Eu caí. Droga. Desce, desce, desce. Uh! Boa, boa, boa. Eu não, freeze, 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 freeze. Pum, pum, pum. Lá vai, mano, lá vai. Eu vou ficar só no freeze. Pum, pum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Ah! Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Eita, lá vai, eu vou pegar tudo. Vou pegar tudo. Aí, foi. 92, um erro. Nossa, muito bom, mano. Ah, 3, 3 coroa. Mano, mas que da hora, doido. Sério, eu gostei muito do jogo. E o que é isso? Personagem desbloqueado. Ah, desbloqueou o Lug. Ó, eu fui bom. Vixi, eu não fui bom na fluidez. Tirei 0, mano. Tirei 5 na paixão. 0,8 na atitude. Foi muito ruim na atitude. É, a ginga... O que eu fui melhorzinho foi a ginga. É muito bonito. É muito gostei do jogo. Sério mesmo. Ah, não dá pra ir pra esquina. Vou terminar aqui pro... Vou aqui pro lab time. Posso usar qual... Qual é que eu liberei? Foi ele aqui, ó. O Nugi. Tá, ele é bom em downrock, freeze e top rock. Ele é bom. Tá, bora testar o Nugi. Eu não queria testar ele porque ele é só bom. Ele é muito bom em top rock. Se bem que eu também, tipo, pessoalmente sou bom em top rock. Mas vamos ver. Vamos lá. 2, 1. Vai. Olha que da hora. Ah. Você pode ficar, tipo, mudando, ó. Tum, tum, tum. Vamos lá. Eita. A parada é ficar variando rápido, ó. Olha que da hora. Mano, ele faz umas paradas muito da hora. Freeza, 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 freeza. 1, tum, tum. Não, vai free stab. A gente é pike. Vai. Vai. 1. Boa, meu amigo. Mano, o ruim é que, tipo, ritmo você não pode, tipo, né? Dar um rock. Ah, ele falou. Tá, pronto. Que da hora. Eu tenho que me ligar no ritmo. É só isso. Tipo, ficar variando assim pra ganhar muito ponto. Urra. Swipe, swipe. Eu sei fazer esse movimento. Ah, nossa. Por que ele não conseguiu? Aí, vai, vai. Pão, 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 pão. Aí, foi. Tica, 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 tica. Ai, meu Deus do céu, mano. Pão, pão, pão. Coisa de novo. Tã, 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 tudinho. Ah, eu perdi as duas vezes no começo. É, foi bom. 93, ó. Um erro. Será que acabou? Ah, e tem foi, ó. 4. Nossa. Olha agora. Nossa, aumentou muito a variedade agora, ó. A variedade foi da hora. A fluidez, ó. Tipo, também foi boa. Tinha sido zero. Ah, eu liberei a esquina. Eu não sei se eu vou na esquina logo. Nossa, enquanto o rapaz é 70... Ah, eu preciso de 70 coroas pra chegar até lá, mano. Tá, mas vamos lá. Ó, eu vou mais uma aqui no estúdio, que é a última, né? Porque eu tenho que ir todas. Depois eu vou tentar, tipo, deixar tudo aqui direitinho, ó. Tipo, 5 coroazinhas pra lá. Eu vou com o Rionno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2. 1. Pum, pum, pum. Vamos lá. Variando, variando, variando. Eita, meu amigo. Então é... Que da hora, mano. Fazer um freeze logo. Tum, tum. Mano, que da hora. Fazer... Ele tá pedindo fazer pó e mu agora. Ah, não, mano. Eu vou fazer... Eu vou cair, mano. Frisar aqui, né? Pra não cagar o pó e mu. Top Rock, vai. Ah, entendi, ó. Quando ele fala alguma coisa e eu faço, eu ganho bem mais ponto, ó. Mano. Ai, meu Deus. Pum, 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 pum. Mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, não vai. Tá, e foi. Ah, até eu tenho esse 3. Uh, uh. Toma, vai. Frisar. Eita, ele fez logo o hollowback. É muita coisa pra fazer. Eu quero fazer um power move. É porque é muito ruim fazer power move no digital, doido. Eita, é o boot track. Ah, frisar. Ah, não. Vai, vai, frisar. Frisar, 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 frisar. Urra, foi. Combo, 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 combo. Vai pro outro, frisar. Nossa, quase que eu caio. Pum, pum, pum. Tic, 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 tic. Um rápido que puder. Ai, vai. Pam, pam, tan, 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 tan. Bobeia demais. Foi. Acabou, será? Ele fica na posezinha, muito boa Ó, foi criativo, ó, que da hora, mano Lá e vai, olha, eu consegui um personagem novo, ó Ah, uma nova carta de recrutamento Ah, entendi, eu preciso de, tá, uma nova carta de recrutamento Eu preciso de mais três peças pra liberar a raquete Raquete é o nome dela, não sei Tá, vamos, só vamos, só vamos, só vamos Agora eu vou lá pra esquina Tá, eu vou, umas duas batalhas ou uma batalha, não sei, ó Vamos ver, tem Key, Curts, and Curts Tem Cardboard, Concrete e Five Spot Stomp Vamos aqui nessa aqui primeiro Eu ainda não tenho um personagem novo Eu só tenho o Nugi e o Ryo Ono Eu vou com o Nugi, porque eu tava melhor com ele Ele me lembrou o Moose de um filme A Batida, A Única Constante Funciona em ciclos, servem apenas para reiniciar e se multiplicar Dentro de um ritmo a outros ritmos Ok Tá aqui, ó, nossa, agora na rua mesmo Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô cachorro, né, ó Eu gosto muito dos top rock dele, ó É o footwork na real dele Ele faz tipo uns two step Deixa, ó, six step Vamos ver o outro que ele faz Point step Esse eu acho, meu pai Two step é o outro da hora É bem legalzinho E é facinho de fazer New Bumps Esse é tudo estranho o top rock Vai, top rock Ah, eu perdi Uh, ele dá um mortal Como é que faz para dar um mortal? Tá aí, eu tô fazendo Uh Vamos lá, pode move, pode move, pode move Ai, moinho, ele tá fazendo um end mil Olha eu Ah, ele tá fazendo um end mil Vamos lá, vamos lá Nossa, esse é muito difícil Aquele ali é muito difícil Pã, 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 pã Não sei, mano, é muito difícil Foi Ah, 75 erros Tá tudo bem, vai Usar as tuas poses Desce Freeza, 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 freeza Que eu não fiz freeza até agora Pike, o air chair O chair E o step, pronto Desce agora Desce, desce, desce Eu tenho que prestar atenção No que os personagens vão falar ali, ó Eu quero faz move, faz move, faz move, faz move Ainda bem que eu não caí, pelo menos Dá um rock, vai Dá um rock, dá um rock, dá um rock, vai Tá aí, foi 1250 Mano, que da hora Ah, agora vem Pã, 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 pã É muito difícil, mano, é sério Eu não, 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 não entendi esse geral Pã, 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 pã Foi quase Muito ruim, mano Esse aqui, eu não vou conseguir Como é? 60% foi menos Outro foi 70 Foi 4, pelo menos Nível profissional Então quer o que, né, meu amigo? Alguém e outro, ó Tô quase liberando ela Fluidez, mano, a parada Fluidez é a parada que eu não consigo Ah, eu liberei já aqui o metrô Agora que eu vi, ó Tá, mas eu não vou jogar agora porque, né Então esse foi o vídeo Eu tô muito feliz, mano, de ter trazido esse jogo pro canal Porque faz tempo que eu queria trazer Floor Kids aqui pro canal Porque se pá, eu faço uma série Tipo, aquele jogo lá O Adventure Pose Eu decidi não trazer uma série por causa que Como ele era em inglês Ia ficar, tipo, tanto ruim pra mim ficar trazendo Como pra vocês Mas se vocês quiserem que eu traga esse Tipo, já que é português Seria bem mais fácil E, tipo, melhor pra mim E também vai ser da hora também Porque é de break E eu gosto muito de dança e tal Então é só deixar nos comentários aí Se vocês querem mais Se o vídeo Se a repercussão do vídeo for boa Se o vídeo for, tipo Foi, foi bem e tal Eu trago realmente uma série Talvez Não necessariamente eu vou ficar trazendo Na semana Talvez no final de semana mesmo Então é isso, mano Muito obrigado por vocês já terem aqui Então, tchau! 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 Tchau!